Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 Aqui na academia do macaco. Então, ele vai me ensinar pra dar uma esporrada em vocês. Você já levou uma esporrada na cara? Você gosta de bater no saco? Bate aqui no saco do Maguila. No meu saco, não. Esse é o grande macaco, hein, parceiro? Beleza? Se fazer a parte de luta, até me tem que tomar uns produtos pra poder aguentar o treino. Acabou de chegar da Al-Qaeda, pode comer. Não, vou comer. Acho que é macho cômico. Eu vou comer você primeiro, depois você come. Caiu de novo, pega lá. Olha só o shake que o macaco tá preparando, Maguila. É por isso que eu nunca quis fazer jiu-jitsu. As urias parecem um tomate seco. Então, vamos deixar as urias da Tami assim hoje. A porção é chegando, a porção de ovo. Quanto tempo você não vê dois ovinhos desses? Faz tempo. Agora não vê mais ovo, ela só vê ovário. Tá louco, Maguila. Vamos lá, Tami, porra, vamos tomar. Quanto tempo você não toma? Faz tempo. Eu não tomava isso aqui quando eu fazia boxe. Isso é coisa de baiola. O que você comia antes do treino? Eu comi a minha esposa. A Tami tá aqui sem timoninho. Alguma assistente feminina? Tem alguma assistente pra ajudar a Tami no banheiro? Ela veio no banheiro masculino. Finge que é masculino, não fala que é masculino. Fala que é masculino aqui. Mas não fala isso, que o editor deixa. Na edição, você não conhece o Piada. Tá aí a Tami se trocando, vai tirar a cueca agora. Você não sente nada? Um homem desse bonito, forte, abraçando. Não dá nenhuma recaída, nada? Nada. O que é esse mesmo? Isso aí eu sei bem, viu? Agachamento é com frota. Tami, há quanto tempo você não faz isso aí? O bote, o baiola, aê! Vamos lá, Tami. Vamos lá, Tami. Pega o macaco, Tami, aê! Vamos, Tami. Tami, Tami, gente. Olha só, agora encosta a peça. Aê, isso é legal, isso é legal, hein? Montada. Montada é legal. É legal dar uma montada de vez em quando, né? Tá curtindo, Tami, a montada? Você gosta de ficar mais embaixo ou em cima? Eu prefiro sair daqui. Olha o cotovelo, né, onde tá? Olha o cotovelo raspando. O macaco tá tirando uma casca, hein, tá não? Aê, Tami. Agora solta um gás. Oh, que beleza, hein? No filme eu faço muito isso aí, ó. Picho, amor. Aê! Aê! Agora, por essa prova, Tami Gretchen acabou de ganhar um... Depois dessa prova, Tami Gretchen, Acaba de ganhar um prêmio no Dia de Mocho! O macaco é macho, Rásga. Escolhi especialmente pra você. É muito bom. Qual o nome do CD? Até ela. Dia de Mocho! Olha lá no ringue e bate nele, quero ver. Não, não vou bater, o cara é meu parceiro. Você dá até parceiro ativo ou passivo? A luma de macho do dragão, ó. Essa aqui é cascudo. Essa do dragão? Quem que usava? Regina KZ? A Tami ficou cansada no jiu-jitsu lá, então, top, dá um saquinho pra ela pra ela se recompor. Saquinho não! Põe na boca e chupa. Põe na boca e chupa. Vai ser com ela mesmo, né, Tami? Olha que legal, isso é legal. Porra, isso que é legal, porra. Macaco, vem cá. Eles estão sem pet no kimono, que é o brasão da academia. Eles levam uma faixadinha pra poder não esquecer de botar o pet. Dá um nozinho na faixa. Dá um nozinho, olha que legal, Maguila. Os caras dão um nó. Só macho que é macho, né? É isso, meu irmão. Bate. Aí. É isso aí, meu irmão. Quero ver qual os dois que é macho e faz um rolinho aqui dentro agora. Vai, Flávio, não é jiu-jiteiro? É. Não é jiu-jiteiro, Flávio? É frouxo, Flávio. Olha o Maguila, vai lá. Macaco agora vai pegar o Maguila. O Maguila tá afinando. Olha o medo do macaco. Pegou. Vai puxar. Aí, garoto. Só não arranca o bigode que a produção não tem dinheiro pra pôr outra, hein? Tami, vai aprendendo, ó. Assim é legal pro antebraço, né? Aí, Tami. Aí, molinho, moleza isso aí, ó. Sentada? Eu não vou conseguir sair do lugar. É que faz tempo que ela não senta, né? Força, Tami. Vai, Domine. Aí. Vai, Maguila. Fiz muito isso quando eu tava boxe. Olha o frota, olha. Isso, ó o serviço. Olha, Maguila. Você vê que a Academia do Macaco é bem frequentada. Até aquela atriz lá de pegadinha, Ruth Rossi, malha aqui também, ó. É a atriz muito famosa, é a Ruth Rossi. 100 quilos pra Tami e Gretchen. Vocês vão matar essa mulher, hein, meu irmão? Vai, Tami, macho, pô. Não consigo falar. Força, Tami. Depois que a gente malhou bastante, agora o macaco vai empurrar a minhoca em você. Minhoca, não. Não, não, é tenebre. Como que chama? Tenebre. Eu tenho uma tenebre de 100 pernas, de 22 centímetros. Nós comemos pra poder ter proteína e calça na musculatura. O negócio dela não é minhoca, é perereca. Tem perereca pra comer. Abre a boquinha. Vamos lá, Tami. Macho que é macho, come. Vai, Tami, vem. Fecha o olho. Segura a minhoca. Quanto tempo você não pega a minhoca na mão? Vai, Tami. Aí, Tami. Macho que é macho, come, pô. Por isso que não gosta. Olha o do jeito que pega na minhoca. Aí, abre a boquinha. Atenção. Aê. Machiga, machiga. Machiga tudo. Machiga. Machiga tudo. Abre a boquinha. Machiga tudo. Ah, que gostoso, Tami. Tens trêsinhos. Deixa eu ver. Vai, vai, vai. Ele pode. Vai, vai. Bota a boquinha. Tá, cala dentro. Não, não. Tem que mastigar, macaco. Porra. Eu estou esperando vocês. Vai, bota a boquinha. Deixa eu ver, Maguila. Ah, o que que ele quer dizer? Obrigada, boa hora. Agora, Maguila. Machiga, machiga. Oh, Maguila. Gostoso, Tami. Acabou ainda não. Agora o macaco vai preparar um drink aí pra gente. Cerveja preta com ovo. É só os macho tomatas. Cerveja preta com ovo. Isso é coisa de macho, pô. Eu vou continuar gostando de mulher, mas macho eu não quero ser não. Fala, brother. Coloca aí o ovo aí. Coloca o ovo. O que é isso, frota? Ovo cru. Com cerveja preta. Cerveja preta. Já tomou? Casca. Mentira. Casca e tudo aí. A força está na casca logo. A força está na casca. Quero ver quem come ovo, cru, com casca e tudo agora. Vai, vai, Tami. Atenção. Nossa, velho. Olá, professor Cirilo. Vamos tomar agora um drink de ovo com cerveja preta. É um drink com cheiro de pum. É um drink. Vamos fazer um clipe para animar o nosso telespectador. Não se esqueças, meu amor, que quem mais te amou fui eu, sempre foi o seu. Isso aqui é bom pra quê, isso aqui? Ah, é bom? Hum, vou tomar agora. Menininha vai ficar com a língua fiada hoje. Não, o cheiro não é nada. O cheiro não é nada. Eu dei uma picadinha, colega. Eee. Aí, vira tudo. Vira tudo aí. Se você ficar pensando que é casca de ovo e ovo com cerveja preta, você não toma. Faz tempo que você não fica com cheiro de ovo na boca, né, Tami? Vamos lá. Vai. Vira, mas tem que virar tudo. Você fala que é macho, é macho ou ovo. Macho que é macho, tem que tomar tudo. Agora, gomita. Aê, porra. Macho, toma, porra. Aí, Maguila, demorou, porra. Cadê aí, porra? Tem mais aí? Dá mais essa parada aí. Vai, Maguila, mostra que tu é homem, porra. Aê, Maguila. Aê, porra, Maguila. Banheiro feminino, frota. Vou pegar tua irmã lá. Vamos agradecer aqui, então, o parceiro macaco. Quem quiser treinar com o macaco, como é que faz? É, vai no açougue. Vem treinar com a gente, né? Tem que ter um site, né, gente? Como é que o cara vai contar que tá o maluco aqui, porra? Tá, vamos lá. É o www.macacoodeteam.com.br. Você tá fazendo revista agora, né? É, tô lançando a minha revista, chama Entre Elas. Quem que tá na revista? Você, sou mulher e mais quem? Eu, minha namorada. E de recheio tem mais uma modelo, linda também. Como é que é o teste lá da revista? Como que você faz? Fiquei sabendo que ela escolhe a dedo. Você escolhe a dedo, também. Agora, Tami, momento relax da matéria. É, agora tem que descansar, sim. Mas que abaixo a rota pra marcar território. Viu só? Não tem segredo. Quase. Quase, tá prendendo. Feche os olhos, Tami, que nós vamos te levar pra um lugar surpresa. Coloca aí. Tami Gretchen, o que está passando na tua cabeça agora? Bom, vindo de vocês, coisa boa não deve ser. Você só vai tirar a venda quando a gente chegar lá. Tem música. Ah, é bom, então. Tem bebida. Bom também. Tem cano. Não é bom. Vamos lá agora, para o local surpresa, a melhor parte da matéria. Você vem direto aqui, Maguí? Vem direto, vem a sua mãe aqui. Calma, vai devagar. Eu acho que ela vai gostar, Maguíla. Pode tirar um pouquinho só. Esse rapaz vai botar um medidor de batimento cardíaco. Isso vai chegar agora uma surpresa pra você. E vamos ver como o seu coraçãozinho vai reagir. Coloca a venda de novo nela, Maguíla. 79, por enquanto tá tranquila. O normal é de 60 a 110. E o máximo que chega? O máximo seria até 200, 220 batimentos. 220. Nesse momento, vamos chamar aqui ao palco o nosso primeiro show da noite. E vai, atores! Aê! Caio, caiu, 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 Maguíla. Tá 60, Maguíla, caiu. Olha só, Marlene. Faz ali a dança sexual. 59, Dani. Que isso, Dani? Marlene está caprichando pra você. E presta atenção, eu te falei que ia ser o melhor momento da matéria. Olha lá. Você não tá gostando, Dani? É, né? Obrigado, um abraço aqui no teu amigo. Obrigado, Marlene. Eu ia terminar, pô? Terminar o quê? Estepetize. Você quer ver, Maguíla? Não. Eu me livre. E agora, Lionel Rich, vamos chamar aqui... Olha a segunda candidata. Aê, Tommy. Olha a cara da Tommy, olha a reação dela. Por essa ela não esperava. O batimento ainda tá no 60. Olha o batimento, cadê o batimento? Tá subindo, tá subindo. Tá subindo. Tá subindo. Olha a carinha dela. Olha a carinha dela. Olha a cara da Tommy, olha a Tommy. 80, 80. 80, Tommy. Já subiu 20. Tá subindo, tá subindo. 80. 80, Mar. Ela já tirou o boné. Olha a Tommy, pode olhar. Vai, Tommy. 103. 120. 120. 120. Olha, 120. 120. 120. 120 por minuto. Tommy Gretz tá subindo, Tommy. Isso tem uma habilidade, olha. Olha isso, Tommy. Dandeio fala. Isso tem uma habilidade, olha. É? Tá tremendo, tá tremendo. Tá tremendo. Tá até tremendo. Tá tremendo. E aí, Maguila, tá gostando, Maguila? Eu já tô acostumado. Lá em casa é todo dia. Olha a cara da Tommy. Não tá acreditando, meu irmão. Sabrina, eu salto, Tommy Gretz. É seu sonho de consumo, Tommy? Acho que de qualquer um, né? É o sonho de consumo. Olha só, Sabrina, só. É, vem aqui embaixo. Agora chegou perto. Agora chegou a minha cara da Tommy. Olha a cara da Tommy, Maguila. 2,5 e 40, Maguila. Que isso? Calma, Tommy, calma. Vem aqui, Tânia. Toma aqui o negócio. Toma aqui, calma, calma. Toma aqui, toma aqui. Vem aqui, Sabrina. Vem cá, toma o negócio. Calma. Cadê a Sabrina? Chegou, foi embora. Ela ficou tímida. Por quê? As relações já estavam se empolgando. Se ela fica mais 10 minutos, ia beijar na boca. Valeu eu sofrer tudo que eu sofri na academia. Cumprimenta, Tânia. Tem todo novo. 2,5 e 40, Maguila. Quer falar alguma coisa? Sem palavras. E agora, para encerrar a matéria, o Celinho. Ai, meu Deus. Vai complicar. Vem do joio dela. Valeu, galera. Alexandre Broca, Maguila e Tammy Gretchen no dia de macho. Vamos lá. Encerrando a matéria, o Celinho de Sabrina e Tammy Gretchen. Aê! Valeu! Obrigado, Sabrina. Valeu, obrigado, viu? Tchau, gente. Obrigada, Tânia. Tchau, Tânia. Gostou? Adorei. Gostou do Celinho? Ah, bom demais. Gostou? Bom. Vai pedir o nome do perfume para levar o cheirinho para casa? Não, não. Não vai querer, está com vergonha, né? Valeu, parceiro. Valeu, brother. Valeu, brother. Valeu, brother. Valeu, brother.